Quero sorrir Tenho direito a anistia Que jurou um dia se me der razão Eu vim buscar o que é meu O que você não deu Também não sei porquê Quero de volta o meu sorriso E meu paraíso Que você tirou de mim E os minutos de calor Te dando, meu amor Que tudo você desfrutou Nem é preciso dizer nada Se estou errado Foi, foi melhor assim Seu mundo nunca foi o meu Pegue o que é seu Vou cuidar de mim Mas eu quero o direito Que tirou de mim Também quero que me diz Por que agiu assim Vai, esta louca paixão vai embora E vivendo no mundo de fora Só direi para ser viado Vai, esta louca paixão vai embora E vivendo no mundo de fora Só direi para sempre adeus Vai, esta louca paixão vai embora E vivendo no mundo de fora Só direi para sempre adeus Por que agiu? Cando pra sempre adeus Para sempre adeus Obrigado.